Você quer que aquele cara que você está afim queira passar o Réveillon, né, o final do ano com você? Eu vou te explicar três coisas que você pode fazer que fazem o cara realmente querer passar o Réveillon contigo e depois ficar mais afim de estar com você após essa data comemorativa, tá bom? Eu sou o Diego, especialista em relacionamentos e engatilhos mentais e eu ensino mulheres a fazer homens correr atrás aqui no canal Diego Muda Vidas Então se não se inscreveu ainda, se inscreve ali no botão vermelho e aperta o sininho porque o YouTube não está notificando muitas pessoas de que chegou um vídeo novo, né? E sai todo dia um vídeo novo aqui Então hoje você vai aprender a fazer um cara realmente gamar em você apenas utilizando a técnica baseada numa data comemorativa Essa técnica também pode ser usada para datas comemorativas ou um momento bem especial Por exemplo, um evento grande que vai ter na cidade, né, único Esse conceito, né, esse tipo de atitude, para o Réveillon funciona que é uma beleza O que você vai fazer? A primeira dica se baseia em você sondar, né, onde é que ele vai passar o Réveillon Primeiro pergunte, onde é que você está pensando em passar o Réveillon, né? E você fala que você vai passar em tal lugar, ok? Primeiro reconhecimento de território, tá feito aí, né? Qual é a segunda dica, Diego? A segunda dica é você começar a utilizar, tá? Um gatilho mental de futuro nele, né? Ou seja, mostrar para ele como seria se vocês passassem o Réveillon juntos Então você vai fazer ele imaginar como seria legal Tipo, o que aconteceria se vocês passassem o Réveillon juntos Para ele levar a mente dele lá na frente e criar aquela imagem, né? Ou a palavra imagine, né? Ou imagina só se a gente, pum, isso faz ele já imaginar por si Então, eu já pensei aqui Já imaginou como seria a gente passando o Réveillon juntos? Que loucura que ia ser? Você já pensou como é que seria? Tipo, fazer ele imaginar como seria vocês passarem o Réveillon, né? E aí você fala para ele o seguinte Que aí vem o terceiro passo, tá? Olha, eu até convidaria você para passar o Réveillon comigo Mas se você se comportasse direito, né? O Réveillon é o momento em que você vai lembrar para o One, para a vida inteira Aquele momento com uma pessoa, né? Então, para a pessoa realmente passar o Réveillon contigo Como é um momento único E para ser lembrado para a vida inteira Vai estar junto com a família, com os amigos da pessoa Então, tem que ser uma pessoa que se comporte Para realmente ela querer que você passe o Réveillon juntos E não sei se você está se comportando direito, né? Então, se você se comportar Com certeza, você seria uma companhia ótima para passar o Réveillon O que acontece? Você vai estar falando para ele que Olha, é um momento para lembrar, né? É um momento único E aí você fala o seguinte E não é qualquer pessoa que eu convido para passar o Réveillon comigo, né? Lógico, não é qualquer pessoa Até porque está junto com meus amigos e tudo mais A partir daí, né? Quando for rolando a conversa Você vai falar para ele Que você gostaria que ele passe o Réveillon E aí você faz o convite para ele Entendeu? Por que isso é importante? Você não vai convidar ele de primeira Quer passar o Réveillon comigo? Não Você vai começar a mostrar para ele Que é o momento em que você seleciona uma pessoa especial E que vai ser lembrado para sempre É o momento que realmente pode conectar vocês Então, ele tem que se comportar Mas não estou dizendo para você ele se comportar No sentido de se faça difícil, né? Ou para ele realmente se comportar do jeito que você quer Não, é para se comportar por quê? Porque aí você vai estar mostrando para ele Também na conversa Que ele vai passar o Réveillon com os seus amigos Com a sua família Entendeu? Não aceite passar o Réveillon com os amigos dele Ou com a família dele Tem que ser com a sua família e os seus amigos Porque aí você vai falar para ele o seguinte Olha, é porque afinal de contas Isso é importante você falar, tá? Eu tenho que fazer um teste com você, né? Saber se você realmente é uma pessoa que vai conseguir gostar, né? Da companhia da minha família Se você é uma pessoa agradável no meio delas No meio dos meus amigos Se você for passar com os meus amigos, né? Se os meus amigos todos não vão achar você Como um cara arrogante, né? Um cara metido Não sei, eu não te acho metido Mas você tem que se comportar para isso Ou seja, você vai falar para ele Que isso também é um teste Para saber se ele realmente gosta de estar lá E se todo mundo também vai estar junto com ele Se ele não vai ser um cara que vai ficar De cara amarrada ou coisa do tipo Então, se você se comportar e se mostrar um cara realmente legal Você passaria o réveillon comigo Então aí, você vai estar mostrando para ele Que se ele se comportar Eu vou falar um cara legal Porque dentro do seu ciclo social Você só traz pessoas que são agradáveis Então a partir daí, você faz o convite Só depois que você falar que é um teste E depois que você falar que realmente É um momento para lembrar para a vida inteira E se ele se comportar Aí você faz o convite para ele Isso faz o homem se sentir especial Porque ele sabe que você testa Para saber se ele realmente é uma boa companhia Não é qualquer pessoa que passa o réveillon com você Se ele for um cara legal Continuar sendo Você vai convidar para passar com você Ou seja, ele pensa Opa, não convidou ninguém Somente eu Então eu tenho um momento na vida Para ter um momento conectável com ela Então isso mexe com o homem, tá? Pode ter certeza Que o homem recebe esse tipo de convite Mas primeiro você tem que ir mostrando Que é uma seleção Muito, digamos, VIP Entende? Você não convidou várias pessoas Para passar o réveillon contigo Você convidou ele Baseado em Eu preciso testar e ver se você se comporta bem E aí ele tem o direito de passar o réveillon com você Entendeu? Quando o cara fala Cara, eu tenho o direito de passar Graças ao meu comportamento E realmente eu sou um cara especial para ela Então isso faz o cara sentir Eu te garanto Fizeram isso com um amigo meu Inclusive Eu ensinei uma menina a fazer isso Ela fez com um amigo meu Não um amigo Um colega, né? Um colega meu Não muito conhecido Eu digo amigo Porque a gente é acostumado a falar isso E funcionou com ele Ele veio falar para mim Cara, eu estou Cara, eu senti para caramba Da hora que ela fez isso comigo E eu não falei para ele Que eu ensinei ela a fazer isso Ele nem sabe Então utiliza isso Para você perceber Como fazer realmente um cara Se conectar com você Réveillon está chegando aí Inclusive Espero que esse vídeo Esteja fazendo sentido para você E depois do réveillon, Diego? Porque muitas mulheres Vão utilizar essas técnicas E não sabem como prender um homem Depois do réveillon Passou as festas de final de ano E agora Como é que eu faço Se ele continuar Realmente vindo atrás de mim Me querendo Para isso Eu recomendo você A utilizar As técnicas que eu desenvolvi Baseado em como atrair um cara E fazer ele correr atrás de você No meu material Mulher de Elite Eu vou deixar ali na descrição do vídeo O link para você acessar O material completo E também nos comentários Clicou ali Você já pode ter acesso Às aulas completas Que vão te ensinar A fazer um cara correr atrás de você Depois também do réveillon Ou qualquer outra data comemorativa Ou se você tem um cara Que está sumido Que é um cara Que não está te dando tanta bola Essas técnicas Faz ele correr atrás de você E também faz aquele cara Mesmo que ele seja rodeado de mulheres Assumir algo contigo Te colocar como prioridade Na vida dele Inclusive assumir Um relacionamento sério contigo Tá bom? Então desejo para você Um bom réveillon Amanhã tem vídeo novo no canal E clica ali agora Se você quiser aprender as técnicas Para fazer um cara correr atrás E te assumir De forma imediata Em até 3 dias